A grande dificuldade de todos os acordeonistas iniciantes, os estudantes de acordeon, é juntar as duas mãos nas músicas. Ou seja, tocar o teclado e os baixos ao mesmo tempo, fazendo o acompanhamento no ritmo certo. Então eu quero ajudar você a juntar as duas mãos hoje, aqui nessa aula, em uma música que você com certeza conhece. Então fica comigo até o final dessa aula aqui, que eu quero ensinar pra você como juntar as duas mãos do jeito certo no acordeon. Então pessoal, pra gente fazer essa aula aqui, transformar ela numa aula bem didática, eu vou usar uma música bem conhecida, que eu tenho certeza que você, mesmo que você não seja da região sul, você já ouviu falar na música Tordilho Negro do Grande Teixeirinha. Eu vou deixar aqui também o link dessa música pra você ouvir, se você não conhece ainda a versão do Teixeirinha, ouça a versão dele, porque a introdução da gaita, a introdução, o arranjo aqui do acordeon, é bem simples da gente fazer. É muito mais simples que a do Serranos, que também é uma outra versão muito conhecida. E a gente vai conseguir fazer a junção dos baixos aqui, de forma bem automática, bem tranquilo pra você, tá? E depois eu também vou passar os três acordes que você vai tocar e a maneira de você fazer o acompanhamento aqui, de uma forma bem prática mesmo e bem simples pra você conseguir fazer aí na tua casa. E aí, depois, é claro, da introdução, você vai ter que escutar a música, vai ter que treinar os acordes, treinar o ritmo e as levadas, e vai praticar aí pra conseguir tocar a música de forma mais completa. Muito bem, eu vou aproximar mais a câmera agora pra mostrar detalhado aqui as notas do teclado, pra você memorizar o teclado, aprender certinho como é que funciona, e depois eu ensino como que você faz pra juntar com os baixos, certo? Vamos lá então. E eu vou passar ela da maneira mais simples possível pra você aqui, tá? Porém, essa música vai ficar bem parecida com a original, porque a versão original, ela já é simplificada, é tranquilo pra você tocar. Então, pra quem não sabe, essa música é um chamamé, e ela tá aqui no tom de Ré maior, tá ok? Então, ela já vai começar no Sol maior, vai pro Ré, depois Lá maior, e finaliza no Ré. É só esse pedacinho aqui, a introdução, tá? Vamos lá, passo a passo aqui agora da introdução. Então, vai começar tocando a nota Si e a nota Ré em dueto, ó. E aqui você pode tocar com o dedo 2 e 4, exatamente como eu tô fazendo aqui, ó. Depois, Lá e Dó sustenido em dueto. Depois, a nota Dó sozinha, aqui, ó, com o dedo número 4. E depois, o Sol e o Si, com o dedo 1 e 3. Tá? Então, esse é o começo, ó. Perfeito? Eu quero que você treine isso aqui, até você conseguir executar da melhor maneira possível, tá? Não pode haver dúvidas nenhuma, e não pode ter nenhum arranhão aqui, nenhum enrosco aqui, pra você conseguir juntar os baixos perfeitos depois, ó. E nesse tempo aqui, ó. É bem rápido, tá? Então, tem que treinar essa passadinha aqui do dedo 4, ó. Tocando no Dó. Na sequência, quando você chegar no Sol e no Si, você toca 4 vezes, ó. Um, dois, três, quatro. Tá? 4 vezes no Sol e no Si, e 2 vezes no Si e no Ré. Com o dedo 3 e 5. Depois, 4 vezes no Fá sustenido e no Lá, com o dedo 1 e 2. Depois, 2 vezes no Si e no Ré de novo. Agora, 4 vezes no Lá e no Dó sustenido, com o dedo 2 e 4. Depois, 2 vezes no Si Sol e no Mi, em sexta, com o dedo 1 e 5. E finaliza no Fá sustenido e Ré com o dedo 1 e 4. Tá? Então, a gente vai sempre trabalhar essa questão aqui, ó. 4, 2, 4, 2, 4, 2. E finaliza no 1, tá? Agora, bem devagarinho, sem falar o nome das notas. E aí, começa a parte cantada. Se você ouvir a música, aí você vai ver que tá bem parecido. Então, agora, o primeiro passo pra você juntar as duas mãos é firmar bem certinho a mão direita, tá? Então, dedique um tempo aqui pra você praticar esse solo até ele ficar perfeito com a digitação certinha que eu passei aqui usando todos os dedos, tá? Sem nenhum erro. Depois que você estiver firme na mão direita, você vai praticar a mão esquerda. Eu vou ensinar pra vocês agora uma levada simplificada do Tchamame aqui na mão esquerda. Olha como é que você vai fazer aqui, ó. O Tchamame é um ritmo que a gente conta 3 tempos por compasso. Então, a gente sempre faz assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E essa daqui é a levada mais inicial pra você tocar o Tchamame, tocar Guarânia, esse tipo de música aí, da maneira mais fácil. Então, você vai tocar nota fundamental com o dedo 4 e o acorde maior com o dedo número 3. E é somente esses dois aqui, esses dois botões, essas duas colunas aqui que você vai usar. Porém, nessa música, você já começa no Sol, tá? Lembrando que o tom é Ré maior. Começa no Sol, veja só. Pro Ré e Lá. Então, é muito simples, porque é um compasso, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um compasso em cada um dos acordes. Então, um compasso em Sol, depois um compasso em Ré, depois um compasso no Lá. Todos usando somente os dois botões da coluna fundamental e o acorde maior, tá? Então, qual é que é a sugestão agora pra você treinar a tua mão esquerda? Canta a música, canta a melodia, tá? Não precisa cantar afinado, mas canta ela. E acompanha nos baixos até você acertar a sequência. Que é bem simples, ó. Então, é mais ou menos assim que funciona pra você juntar as duas mãos. É claro, não é rápido. Talvez você demore um pouco pra pegar a ideia desse ritmo aqui, tá? A levada do Tiamamé, você vai tocar bem assim, ó. 1, E, 2, E, 3. 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 Tá? Eu já gravei uma aula aqui ensinando como tocar Tiamamé. Eu vou deixar aqui embaixo pra você assistir. Se você ainda não sabe fazer a levada do Tiamamé, assiste essa aula que você vai conseguir aprender e depois você volta aqui pra terminar essa aula aqui, tá ok? Mas é bem simples. Basicamente, você vai tocar a nota fundamental no tempo e o acorde no contra, ó. 1, E. Depois, de novo. 2, E. E o terceiro tempo, você toca só no acorde. E deixa soar até o primeiro de novo, ó. 1, E, 2, E, 3. 1, E, 2, E, 3. 1, E, 2, E, 3. 1, E, 3, E, 3. E agora? Vamos dividir a aula aqui que eu vou começar a ensinar o passo a passo pra você juntar o teclado com o baixo nessa música. Então, como é que vai funcionar? Veja só, bem simples, ó. O início do teclado é sozinho. Então, aqui, nessa nota Sol com o Si, nesse dueto aqui, você vai tocar o primeiro tempo lá no baixo em Sol, ó. E depois é só juntar tudo, ó. 1, E, 3, E, 3, E, 3. E sempre vai ter isso aqui, ó. Veja só, lembra que eu falei que toca 4 batidas aqui e 2 aqui? Então, as 4 no Sol vão ser tudo junto com o baixo, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Sempre invertendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui vai tocar 2 no Si e no Ré. É, essas duas aqui, uma vai tocar junto com o último acorde lá do compasso e a outra vai tocar sozinha, no teclado, ó. Veja só. Tá ok? Então, sempre assim, ó. As 4 notas que você toca são junto com o baixo e aquela que você bate duas vezes, a primeira batida é junto com o acorde maior e a segunda batida é só o teclado sozinho. Veja só. Ok? Agora, repete o mesmo padrão, só que em Ré. E aqui você vai tocar 4 vezes no Fá sustenido e no Lá e aqui no baixo você vai pro Ré. Entendeu? Bem certinho, uma por uma. Agora toca duas vezes no Si e no Ré e aqui no acorde do Ré maior. E a última vez sozinho, igual você fez antes, ó. Tá vendo? Vamos recapitular desde o início, ó. O lance tá em você não parar no meio do compasso. Então, se você praticou exatamente como eu falei, a mão direita a ponto de você tocar limpo sem esquecer de nada aqui e praticou a levada aqui, na hora de juntar é só você prestar atenção que você vai conseguir. Tá? Então a gente parou aqui, ó. Tá? Então tem um teclado sozinho aqui. Agora você vai tocar 4 vezes no Lá e no Dó sustenido e aqui você vai subir mais uma e vai pro Lá, ó. E vai tocar uma por uma de novo, ó. Tá vendo? 4 vezes. Agora toca duas vezes no Sol e no Mi e aqui você vai tocar uma vez no acorde, ó. Olha que perfeito, ó. Olha que perfeito, ó. E depois você vai finalizar no Ré, no Fá sustenido e no Ré aqui e vai voltar pra Ré aqui no baixo, ó. E aí lá no baixo você não precisa parar mais porque aí você vai fazer o acompanhamento pra cantar. Tá? Agora eu vou tocar, executar todo esse trecho aqui da introdução sem falar pra você conseguir ouvir como é que tem que fazer aí e bem devagarinho. Vamos lá. Mais uma vez. Mais uma vez. Perfeito, gente. Então pratiquem incansavelmente isso aqui até você conseguir executar essa introdução com as duas mãos desse jeito. Sempre controlando os dedos, controlando o fole pra não abrir demais, aplicando os princípios da boa postura que eu já ensinei em vários e vários vídeos aqui no canal também. E assim você vai conseguir juntar as duas mãos em mais uma música, em mais um trecho aí. Mas como essa música é relativamente simples de se acompanhar, eu vou passar pra vocês aqui os três acordes e como você deve fazer pra fazer o acompanhamento pro restante da música que é aquela parte cantada. E aí depois disso aqui, depois dessa lição, a tua missão é ouvir bastante a música, tentar tocar junto e definir como que você vai fazer isso aí a partir de agora. Mas a base é exatamente igual o baixo. Você vai fazer da forma mais simples. Veja só. Então você vai tocar a mão direita sempre junto com o acorde maior do baixo. Tá vendo? Sempre junto com o acorde, tá? Essa é a base mais simples pra você fazer nos chamamés. Então treina a base com um acorde apenas, depois você vai treinar a passagem dos acordes. Ok? O primeiro acorde é Ré maior, tá? A gente vai fazer o Ré maior invertido aqui na segunda inversão partindo com o polegar número 1 no Lá, dedo 2 no Ré e o dedo 4 no Fá sustenido. Bem assim, nessa posição aqui. Aí você toca as três notas juntas e dá o som do Ré maior. E aí você vai tocar assim na música. Nesse momento aqui vai trocar pra Lá ali no baixo, Lá maior vai pra cima, né? E aqui você vai fazer o acorde do Lá maior no estado fundamental. Ou seja, vai modificar só os dois dedos de baixo aqui. Olha que simples. Então o polegar, dedo número 1, fica lá no Lá e o dedo 2 desce pro Dó sustenido e o dedo 4 vem pro Mi. Ó, Lá maior, tá? Tô fazendo aqui bem fechado, bem esquisito a mão aqui pra você conseguir visualizar bem certinho as notas. Mas depois você vai colocar a postura bonita aqui, né? Enfim. Esse ponto volta pro Ré maior. Aí fica um pouquinho aqui, só um compasso aqui. E vem pro Sol maior, tá? Não reparem a letra aí, eu não sei muito bem a letra dessa música, mas a melodia é o que importa e a sequência dos acordes. O Sol maior você vai fazer aqui também na primeira inversão, tocando o dedo 1 no Si, o dedo 2 no Ré e o dedo 5 no Sol. E aqui você só desce, né? Aqui é um salto importante, ó. Do Sol você vai direto pro Lá. Então tem que cuidar aqui pra você não errar, tá? E o Lá você fica na mesma posição que eu ensinei antes. Pra quem montasse sem cair no chão Volta pro Ré Eu fui criado Sol na Decanto Não acredito em assombração Lá maior Dançado até o desafio Correu boato Na população Quando chega aqui na população você já vai puxar o Solinho de novo. Beleza? É mais ou menos assim que se toca essa música, tá? É claro, agora o papel de vocês aí sabendo como fazer os acordes, sabendo como fazer a levada é ouvir a música e tocar junto pra você pegar o tempo de troca dos acordes. Isso aí você vai fazer aí na tua casa agora repetidamente várias vezes. E o grande objetivo dessa aula era juntar as duas mãos nesse solo fazer você tocar essa melodia com os baixos tocando acompanhamento nos baixos e depois ainda fazer esse acompanhamento da parte cantada. Então tá feita, tá cumprida a missão agora é contigo Estude pra Valer Deixa os comentários aqui Entra no meu grupo do WhatsApp também Tem um grupo gratuito de conteúdos lá no WhatsApp Vou deixar o link aqui embaixo e depois você me manda um vídeo tocando essa música que eu quero ver como é que você tá Tá ok? É isso aí Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula Espero realmente ter ajudado você de alguma maneira E se você curtiu Deixa o joinha aqui Curte o vídeo Compartilha com os teus amigos aí também E deixa as suas dúvidas aqui nos comentários Porque as suas dúvidas me ajudam a produzir melhores vídeos melhores aulas aqui pra vocês Não esqueça de passar no canal e dar uma conferida na playlist completa que tem lá de como juntar as duas mãos São diversas aulas em diversas músicas pra você aprender a juntar as duas mãos no acordeão Se você quiser ser meu aluno aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link pro meu curso completo Chega lá e a gente se vê por aí Forte abraço e até a próxima aula